Mais de 20 pessoas morreram em Dnipro depois de um míssil rússio ter atingido um prédio na cidade do leste da Ucrânia. Autoridades afirmaram que mais de 40 estão desaparecidos depois do ataque que aconteceu em meio às comemorações do Ano Novo Ortodoxo. Mais de 70 ficaram feridas no bombardeio. De acordo com o governo ucraniano, entre 100 e 200 pessoas ficaram desabrigadas depois do ataque e cerca de 1.700 moradores de Dnipro ficaram sem eletricidade ou calefação. Na linha de frente, Soledad, também no leste, permanece sob controle ucraniano. A cidade, a cerca de 15 quilômetros de Barkmuth, é uma das regiões em que as tensões estão maiores atualmente. O Instituto para o Estudo da Guerra nos Estados Unidos afirmou que é altamente improvável que as forças ucranianas consigam manter posições na área. No meio da semana, o grupo paramilitar Wagner reivindicou o controle da cidade. A tomada de Soledad significaria uma importante vitória simbólica para Moscou depois da das derrotas sofridas pelas tropas desde setembro.